Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. A receita de hoje é cuscuz de tapioca. Vamos lá que eu vou te ensinar. Então já vai colocando 1 litro de leite para ferver. Enquanto o leite está fervendo, num recipiente a gente vai colocar 250 gramas de tapioca granulada. Ó, tá vendo que ela é bem granuladinha? Não é a tapioca fina, tá? É a granulada. 250 gramas. Vamos colocar 5 colheres de açúcar. 60 gramas de coco ralado seco. Vamos misturar. Ó, gente, o leite ferveu, nós vamos despejar aqui. E aí a gente vai misturando, tá? Fica misturando aqui alguns minutinhos até a tapioca dar uma hidratada e ficar um pouquinho mais grossa essa mistura aqui, tá? E também para ela não ficar concentrada muito juntinha. A gente... é bom misturar um pouquinho até ela dar uma hidratada. Aí agora também nós vamos colocar um vidrinho de leite de coco, tá? 200 ml. Então vamos ficar mexendo aqui até ela dar uma hidratada boa, tá? Essa tapioca aqui, gente, é aquela tapioca doce. Geralmente a gente vê vendendo na rua com coco por cima e leite condensado também. Só que eu gosto de fazer a minha não muito dura, ela fica bem cremosa, tá? Ela fica macia. Tá vendo que já tá ficando um pouquinho mais grosso. Então a gente vai misturando aqui um pouquinho e depois a gente vai colocar num refratário. Ó, gente, então como eu falei, fica mexendo aqui, ó, até ele chegar nesse ponto aqui, ó. Tá vendo que já hidratou bem. Ó, então depois que fez isso, que ela tá bem hidratada, escolhe um recipiente que você quiser aí na sua casa. Eu optei por um refratário. Depois eu deixo na descrição as medidas, tá? Gente, essa receita aqui não tem erro porque, vocês viram, é só misturar e esperar gelar, gente. E é deliciosa, não fica em gelativa. Ó, e aqui por cima você pode jogar coco antes de levar na geladeira. Como eu falei, você pode usar o coco fresco. Rala ele com um pouquinho da casca, assim, aqui ó, a parte marronzinha, que vai ficar bem decorativo. Então você vai arrasar aí se você quiser levar pra uma festa. Se não, pode usar esse coco aqui sequinho mesmo, que fica delicioso. Ó, colocar e a gente vai levar pra geladeira e vamos deixar gelar bem, tá? Que é gostoso geladinho. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar como que tá e pra gente servir. Ó, gente, o cuscuz tá pronto. Eu vou partir aqui, ó, ele fica bem macio. Não fica aquele cuscuz durão, tá? Vou tentar cortar bem bonitinho, que eu já aproveito pra cima foto. Ó, ele fica bem úmido, ó. Tá vendo? Ele fica macio. É do jeito que eu gosto. Ele não é aquele cuscuz esturricado, tá? Você pode colocar mais coco na hora de servir. Se você gostar muito de coco. E, ó, leite condensado, tá? E, ó, leite condensado. Obrigado.